Como é nesse momento de integração de base de dados do governo, especialmente que são informações de milhões de brasileiros, com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados e com a Autoridade Nacional de Dados ainda não constituída? Quem fiscaliza o uso dos dados do governo pelo governo? Nós hoje entendemos que a gente precisa se preparar para esse movimento e é isso que a gente está fazendo. Com a publicação recente, inclusive, do Decreto 10.046, a gente traz novas regras e todo um esquema de governança para lidar com o compartilhamento de dados dos brasileiros. Todo o decreto está vinculado à Lei do ICN, à LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, e à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso está muito claro, muito bem posto na emenda, inclusive, do decreto e nas citações que são feitas à LGPD no corpo do decreto. E se a gente prestar bastante atenção, isso já era uma demanda explícita pela sociedade na publicação da LGPD, quando ela trata dos artigos 25 e 26, onde ela fala sobre o compartilhamento de dados para o ecossistema da administração pública. Então, o que a gente percebe é que essas regras vão trazer, inclusive, mais segurança de como vai funcionar essa troca de dados para prestar um serviço de melhor qualidade para a sociedade. Acabar com essa tormenta que é para o cidadão ter que se deslocar em cada órgão, em cada interação com o governo, levando novos documentos, novas informações, criando um ecossistema disperso de informação. A ideia é que a gente possa trocar informação e ter mais segurança sobre essa troca de informação. Você já tem um cronograma dessa integração de dados? Até quando esses dados têm que estar integrados? E quem vai tomar conta dessa base integrada? É muito claro para nós que com a chegada da NPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que está prevista na LGPD, a gente vai ganhar muito em governança nesse processo, só que a gente já está se antecipando a isso, a gente tem a criação de um comitê que os membros devem ser indicados até 15 dias depois da publicação do decreto, deve haver uma primeira reunião depois de 30 dias e aí sim vai se discutir todo um cronograma de implementação, o que deve ser feito, o que deve ser priorizado. Com relação à transformação digital, na sua apresentação aqui no evento da ABS, você colocou que o Brasil não tem 15 anos para fazer a transformação digital para chegar a países mais avançados, como é o caso da Dinamarca. Por que a gente não tem esse prazo e como ganhar esse tempo? Mais do que a referência de países com os quais a gente se espelha, porque são exemplos de transformação digital, o que não pode esperar a expectativa da sociedade de receber um serviço de qualidade por parte do governo. A sociedade está ansiosa para ter uma relação muito mais preparada para o que é o mundo digital hoje do que o governo tem oferecido. E para isso a gente tem colocado todos os nossos esforços voltados para a transformação digital de governo. É para isso que a gente entrega serviços em plataformas digitais, como nós já entregamos esse ano 409 serviços em plataformas digitais. É para isso que a gente coloca um login único à disposição da sociedade, que hoje já tem 36 milhões de contas, mais de 130 aplicações conectadas a esse login único, para melhorar a experiência do cidadão e entregar para ele um serviço de acordo com a expectativa que ele tem por conta dessa relação digital que hoje já é presente na sociedade.